Então imagine que você está conversando com uma pessoa e ela é extremamente polida e você é extremamente direto. Se você não tem essa linguagem, se você não conhece essa linguagem, se torna um pouco mais difícil você acertar o ponto para dar essa clareza, entende? E aí como se faz? Aí você começa a mudar a sua comunicação com o paciente ou com o cliente, sendo que você vai pontuando as veiradas se ele for polido e você vai ser direto se o paciente, no caso, mostra que é direto. Então os pés, através dessa leitura, a gente começa a observar especificamente como que a pessoa é e dando clareza para ela para cair a ficha. Não é simplesmente tal uma informação, às vezes, num set terapêutico, por exemplo, vou deixar bem claro aqui, não é um ponto só específico que a pessoa começa a pegar no pé e ela começa a ter resultado. Não, é um conjunto de pontos, onde tem vários sistemas. Então é pego cá todos os sistemas. Então é sistema nervoso, sistema agendular, sistema digestório, respiratório. Então todos os sistemas pontualmente, é pontual isso, pontualmente se pega em cada sistema, tem os seus órgãos, onde nós vamos falar das emoções, as emoções que a pessoa dá. Se ela está passando de uma maneira, como ela está com outra maneira. Agora, se doeu, aquela emoção está inserida. Então você fala para ela a emoção que ela está vivendo, o sentimento que está acarretando ali, que está gerando um desconforto na vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, em casa, com filhos. Então você começa a pontuar cada emoção que ele está sentindo, cada coisa que ela está passando.